Poucas pessoas sabem, mas o tempo de afastamento do trabalho, recebendo benefícios do INSS, conta na aposentadoria. Quase todo mundo já ficou afastado do trabalho e muitas pessoas receberam benefícios do INSS. Neste vídeo, eu vou te contar como utilizar o afastamento para conseguir a sua aposentadoria. Eu sou Hilário Bock, trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos e vou te ajudar com este assunto neste vídeo. Aliás, se você gosta desse conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Assim você pode curtir os nossos vídeos, ativar a notificação lá no sininho, assim você fica sabendo de todos os seus direitos sociais, tanto os trabalhistas como os previdenciários. Bom, gente, a lei sempre assegurou que o tempo de afastamento, alternado com atividade, afastado, trabalho, trabalho, deve ser computado para qualquer tipo de aposentadoria, por tempo de contribuição, por idade, inclusive aposentadoria do professor. E agora, a novidade é que o afastamento com o recebimento do benefício do INSS também pode ser computado para fins de aposentadoria especial. Sabia disso? Inclusive, eu escrevi um livro, O Louco para Aposentar, e eu dediquei uma parte inteira só para falar sobre aposentadoria especial. Olha, você pode baixar o livro que está de graça aqui na descrição do nosso vídeo. Quem quer receber esse benefício de aposentadoria especial ou outro tipo, sabe o quanto é difícil provar atividade de risco. Normalmente, as empresas não entregam para o trabalhador o PPP preenchido de forma correta. Para quem não sabe, o PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é o documento que a lei exige para o trabalhador provar atividade de risco à saúde com integridade física. Mas, preste atenção, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, lá de Brasília, julgou um tema repetitivo de número 998, que garantiu, preste atenção, garantiu a somatória do tempo de afastamento para fins de aposentadoria especial. Não importa se o afastamento foi decorrente de acidente do trabalho ou não, disse a Justiça. O que o STJ exige é que o trabalho que antecedeu o afastamento seja considerado especial. É simples, olha, se a atividade que o segurado afastado exercia antes era especial, no período do afastamento, então o período do afastamento também vai ser considerado especial. Essa decisão do STJ vai ajudar muita gente a somar tempo de serviço e aposentar mais cedo. Tem mais informações até o final desse vídeo, tá? Eu quero dar uma pausinha aqui agora, só para saber se ficou alguma dúvida para você. Ficou com dúvida? Se você tiver alguma dúvida, tá? Vou voltar no assunto já, estou te falando. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Se quiser falar comigo, eu deixei meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Aliás, aqui na descrição do vídeo tem vários links para você fazer o seu direito valer, sua aposentadoria acontecer mais rápido. Tem a calculadora de aposentadoria, tem um livro louco para aposentar, que eu já te falei, que é de graça. E o nosso site, o link para o nosso blog, onde tem dicas para você conhecer seus direitos sociais. Bom, como eu disse, eu vou voltar aqui agora ao assunto que a gente estava conversando, para a gente falar sobre essa questão da aposentadoria especial, do tempo de afastamento na aposentadoria especial. Porque muita gente tem dificuldade de conseguir o PPP, né? Bom, primeiro, o que é aposentadoria especial? Aposentadoria especial é aquela aposentadoria com menos tempo de serviço para as pessoas que exercem alguma atividade de risco. Existem aposentadoria especiais de 15 anos, de 20 anos, de 25 anos. E depois da reforma da Previdência Social, tem a regra que exige também uma idade mínima. Mas, além dessas duas regras, tem a regra de transição. Na regra de transição, a regra de pontos. Por exemplo, quem vai aposentar com 25 anos pode se aposentar, por exemplo, com 51 anos de idade. Como é que é, Hilário? Conta isso para a gente. 51 anos de idade na aposentadoria especial depois da reforma da Previdência? Olha, se a lei exige, por exemplo, 86 pontos para quem vai se aposentar com 25 anos, 86 pontos é a somatória da idade, mas o tempo de contribuição. Então, se você tem uma idade de 51 anos, para dar 86 pontos, quantos você precisa? Olha, 51 pontos é igual a 51 anos. Agora, se você tem 35 anos de serviço, você vai ter 35 pontos. Então, 51 mais 35, vai dar 86. Então, quer dizer que dá para ter aposentadoria especial com 51 anos de idade, desde que você atinja a pontuação. E detalhe, para somar a pontuação, nem todos os anos precisam ser de atividade especial. Basta ter atividade especial em 25 destes 35 do exemplo que eu acabei de dar. Tá bom? Bom, Hilário, mas aí as pessoas têm dificuldade para conseguir o PPP, né? Bom, o PPP, que é o Perfil Profissor Gráfico Previdenciário, ele revela como as atividades foram exercidas, quais são os agentes nocivos ao qual o trabalhador estava exposto. Só que as empresas, elas têm três caminhos, né? Ou elas te dão o PPP tudo certinho, bonitinho, tá ok, beleza. Ou elas não te dão o PPP ou dá o PPP errado. Se dá o PPP errado ou não te dá, nessas duas situações, você vai ter que cobrar da empresa para que ela corrija o documento. Se ela não corrigir o documento, aí então você pode entrar com o processo trabalhista para poder fazer a prova dessa situação, ou contra a Previdência, nos casos em que é possível fazer uma perícia. Bom, Hilário, mas tudo isso você está falando da aposentadoria especial. Sim, eu estou falando da aposentadoria especial porque o tempo de afastamento que vai contar com a aposentadoria especial, ele tem que ser antecedido de um trabalho que foi especial. Então, por exemplo, olha, você trabalhou em atividade especial de 1990 a 2000, 90 a 2000, tá? Vamos pegar um exemplo, tá? 90 a 2000, 10 anos. Só que no meio do caminho de 95 a 97, por exemplo, você ficou afastado, você não trabalhou, você não estava exposto aos agentes nocivos do ambiente de trabalho. Mas o período de afastamento de 95 a 97, ele foi antecedido de um trabalho que era especial. Então, esse período de afastamento antecedido de um trabalho especial, ele é considerado especial em razão dessa decisão que foi dada pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça lá de Brasília. Então, quer dizer, Hilário, que se o período que eu fiquei afastado foi antecedido de uma atividade em que eu exerci atividade de risco, esse período de afastamento conta para aposentadoria especial? Pois é, meu amigo. Pois é, minha amiga. Imagina quanta gente deixou de ter aposentadoria especial porque o INSS não considerou o tempo de afastamento no passado. Todas essas pessoas podem entrar com um processo para cobrar que o benefício seja concedido. E se foi aposentado por outro tipo de aposentadoria, que seja feita a revisão. Gostou desse vídeo? Eu tenho certeza que você vai sair correndo atrás dos seus direitos agora, né? Principalmente você que exerceu uma atividade de risco. Bom, para poder exercer esses direitos é fácil, né? Você pode fazer um recurso na Previdência ou um processo na Justiça. Aí eu recomendo que você consulte um advogado especialista em Previdência e que seja de sua confiança. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui nos comentários. Se quiser falar diretamente comigo ou com a minha equipe, aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, tá? Você pode simplesmente entrar no meu WhatsApp, mandar uma mensagem para a gente e a minha equipe vai entrar em contato com você. Então, está aí as oportunidades para você fazer valer o seu tempo de afastamento como tempo de contribuição. E se ele foi antecedido de uma atividade de risco, você pode computar esse tempo também com uma atividade especial. Ok? Valeu? Inscreva-se aqui no nosso canal, hein? Se não está inscrito ainda. Por que você não está fazendo parte da nossa comunidade? Da comunidade de quem está louco para aposentar, olha, é só se inscrever aqui. Se inscreva, ok? Espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.